Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. Eu sou o professor Eduardo Augusto e a gente vai resolver mais uma questão dessa prova. Você já viu as outras? É só clicar nessa letra aí que a playlist está ficando completinha. Caso você esteja vendo essa resolução mais para frente, a playlist já está completa, mas para que você não perca nenhum vídeo, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações. Assim, quando tiver vídeo novo, você vai ser notificado, vai poder estudar comigo a hora que você quiser, sabendo disso. Beleza? Então, essa questão, o enunciado dela está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemáticas, que tem muito conteúdo legal. Dá uma chegada lá, você vai ver que tem muita coisa legal para você estudar. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de geometria? Bem legal. As questões dessa banca são bem legais e ela tem uma particularidade que acaba indo contra o que eu sempre falo, teoricamente, né? Porque não dá para dizer que é sempre uma regra, sempre do mesmo jeito que as bancas perguntam. Essa, em específico, gosta de perguntar uns detalhes que você precisa saber de cabeça. Não só nessa questão, mas tem algumas outras nessa prova e em outras também que precisa decorar fórmulas. Eu não sou muito a favor disso, eu gosto que a gente entenda, mas de vez em quando precisa saber disso, certo? Então, vamos resolver. Já vamos pronunciado. Terceira questão de um total de 7. Considere a figura abaixo, onde são representados fora de escala, é muito importante isso, um trapézio e um retângulo. Então, nós temos as figuras aqui, elas estão representadas fora de escala. Nós temos a altura do trapézio, temos a base dele, que vale 10, a altura vale 4. Temos um retângulo aqui também. Então, as figuras são essas. Aí vem a continuação do enunciado. O valor de x, tal que... Então, essa é a pergunta, né? O valor de x, tal que os dois polígonos possuam a mesma área, é um valor compreendido entre... Então, o que ele quer? Ele quer o valor de x, tal que eles possuam a mesma área. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que encontrar a área do trapézio, depois a área do retângulo, igualar essas duas áreas e encontrar o valor de x. Ou seja, as duas áreas são iguais, né? Eles têm a mesma área. Como eu falei pra você, eu gosto de decompor as figuras em quadrados, retângulos, né? Triângulos, círculos, mas nesse caso, não dá mesmo que a gente decomponha, não vai dar pra resolver. A gente precisa necessariamente saber a área de um trapézio. Então, vou colocar pra você a fórmula da área do trapézio. Então, a área do trapézio... Base maior, vou colocar com B maiúsculo, mais base menor, com o B minúsculo, vezes a altura, dividido por 2. Essa é a fórmula da área do trapézio. Não vou demonstrar de onde ela veio, mas dá pra gente demonstrar em uma próxima oportunidade. E aí, de cara, vamos lembrar da área do retângulo, que é simples, né? A área do retângulo é a base vezes altura. Então, base vezes altura. E aqui estão as duas áreas dos dois polígonos aí representados. Como ele disse que eles têm a mesma área, pra que eles possuam a mesma área, então a área de um tem que ser igual à área do outro. Então, a área do trapézio tem que ser igual à área do retângulo. Então, vamos fazer isso. Vou colocar aqui, ó, a área do trapézio, pra você ver de onde veio, é igual à área do retângulo. A área do trapézio é essa fórmula aí, que a gente já vai substituir os valores. Igual, coloquei a fração aqui, igual à área do retângulo. Então, a área do trapézio é base maior mais base menor. A base maior é essa daqui, ó. Essa é a base maior. Então, essa é a letra B maiúscula da nossa fórmula. A base menor é essa aqui. A altura é essa aqui, ó. Tá na letra H mesmo. Aqui, na fórmula do retângulo, essa é a base, né? E aqui é a altura. Então, H. A gente acabou de identificar as nomenclaturas. Agora, vamos ver os valores. Abrindo parênteses na fórmula do trapézio aqui. Então, ó, nós temos aqui, abre parênteses, base maior que vale 10, mais base menor que vale x, que é o que a gente quer, vezes a altura que vale 4, dividido por 2. A área do retângulo é base vezes altura, então é 10, a base é 10, vezes 3,5. Bom, nós temos agora o que? Uma equação do primeiro grau, onde a gente tem que descobrir o valor de x. Agora é só fazer a álgebra, né? Caso você tenha dúvida nessa parte aqui, ó, tanto de geometria básica, quanto em equação do primeiro grau, do segundo grau, qualquer que seja, dá uma olhada no meu curso, é só clicar nessa letra aí, que tá bem devagar, bem tranquilo. Devagar no que eu digo, é no seu ritmo, pra que você realmente aprenda e tire os traumas de matemática. Então, é só clicar na letra aí, ou então, o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos continuar, que agora é só fazer continha. Nós temos que fazer a distributiva, lembra disso? Então, vai fazer assim, ó, 4 vezes x, depois 4 vezes 10, então vai ficar 4 vezes 10, vai dar 40, mais 4 vezes x, 4x, dividido por 2, igual a 10 vezes 3,5, vai dar 35. Daria pra gente simplificar, mas pra não confundir, vamos multiplicar cruzado, então vai ficar 40 mais 4x, vezes 1, que tá aqui embaixo 1, então vai ficar 40 mais 4x, igual a 2 vezes 35, eu só vou indicar aqui. 40 mais 4x, não dá pra fazer nada, vamos só resolver a conta aqui. Resolver não, vamos copiar. 2 vezes 35, ou 35 vezes 2, vai dar 70. Agora vem a ideia, né? Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro, esse 40 que tá sozinho, sem a letra x, ele vai passar pro lado direito, pro outro lado aqui, onde tá o 70, ele vai inverter o sinal e o 4x vai permanecer. Então vai ficar 4x igual a 70, positivo, passou pro outro lado, negativo, então menos 40. 4x, 70 menos 40 vai dar 30. Esse 4 que tá multiplicando, ele vai passar dividindo, então vai ficar 30 dividido por 4. Fazendo essa continha de 30 dividido por 4, a gente vai encontrar o valor de x, que é 7,5 ou 7,5 e não tem unidade, né? Poderia ser centímetro, milímetro e tudo mais. Aqui já é a resposta do problema, então x é 7,5 e x sendo 7,5, ele está onde? Na letra A. E se você reparar bem, ele fala assim, ó, é um valor compreendido entre, então por isso que ele deu aqui, porque se a gente colocasse aqui, vamos assinar lá, né? 7,5 tá na letra A, tá aqui o gabarito da questão. Então, ó, dá uma olhada aqui pra mim. Ele colocou um valor compreendido entre esses valores aí, esse ranking de valores na letra A, B, C, D e E, não tem letra E, só letra D, porque se ele colocasse valores fixos, era só você pegar esse valor e jogar lá na letra x que tem aí na fórmula do retângulo, da área do retângulo e na área do trapézio. Tem que dar o mesmo valor. Ah, e daria pra resolver pelas alternativas. E aí, pra dificultar, ele deixou um ranking aí, um range, né, que a gente fala, que a gente encontra o valor depois de resolver a questão. Se você se enroscou em algum lugar dessa questão, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Se você se enroscou na base, né, nas passagens, dá uma olhada no meu curso que nem eu sugeri pra você, tenho certeza que você vai aprender. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você gostou dessa resolução, dá aquele joinha, compartilha pros amigos e bora pra próxima questão dessa prova. Muito obrigado e tchau!